Fala investidores! Aqui quem está falando é o Jimmy e no vídeo de hoje vamos aprender de vez opções. A proposta desse vídeo é você entender o suficiente para poder entrar nesse universo que é o mercado de opções. Essa será a base fundamental que você usará para fazer as operações como venda coberta, trava de alta, travas de crédito e aerocôndor, por exemplo. Antes de começarmos, se inscreva no canal e clica no sininho para receber os próximos vídeos. Se puder, já clica em gostei que ajuda bastante. Quem quiser me seguir no canto da tela, vou deixar meu Instagram pessoal. Beleza, vamos lá! A primeira coisa que a gente precisa saber antes de estudarmos, qualquer coisa é o porquê. Porquê? Qual a utilidade de aprender opções? A resposta principal é porque ela te dá poder. Poder de fazer coisas únicas que seriam impossíveis sem essa ferramenta que é a opção. Essas são algumas coisas que podemos fazer com as opções. Vou dar exemplo de cada uma delas. Primeiro, a gente pode fazer Edge, que simplesmente é garantir que a ação esteja a um preço combinado no futuro. Podemos precisar, por exemplo, que no futuro, que o preço esteja em um certo valor. Assim, a gente pode comprar uma cal, que é uma opção de compra. E na data combinada, mesmo se a ação estiver muito cara, eu vou poder comprar ela no preço desejado, por causa da cal que eu comprei. Segundo ponto, a alavancagem. Que é ganhar mais, como se tivéssemos um valor maior do que a gente realmente tem. Existem algumas formas diferentes de fazer isso com as opções. É um assunto que merece ser cuidado. Então, nós vamos falar disso melhor depois, em outro vídeo. Outra alternativa é usar as opções como seguro. A gente pode usar as opções para compensar eventuais perdas. Por exemplo, eu tenho uma carteira de ações. E eu acredito que pode acontecer alguma crise, que por algum motivo minha ação vai cair. Então, eu posso comprar puts, que são opções de venda. As puts se valorizam com a queda do mercado. Então, se acaso o mercado cair, as perdas que eu teria com as ações iriam ser compensadas pela valorização da put. A ação vai perder dinheiro e a put vai ganhar dinheiro. Uma coisa compensa a outra. Então, é seguro. Por que seguro? Porque as puts são baratas. É um valor que eu pago para garantir que eu não vou perder dinheiro. Volatilidade. Com algumas operações, utilizando opções, podemos ganhar caso o mercado suba muito ou caia muito. Contanto que o mercado mude de preço o suficiente. E também há operações que façam o contrário. Que a gente possa ganhar dinheiro, mesmo que o mercado ande de lado, que não mova muito. Ou seja, não suba nem caia muito. Fique dentro de uma faixa de preço. Outra coisa que podemos fazer com as opções é remunerar a carteira. O que significa isso? Você tem ações e você quer aumentar quanto que elas estão te pagando de renda. Você pode vender caos, que são as opções de compra, fora do preço. Ou seja, opções de compra com preço alvo longe do preço atual. Só para ganhar a taxa dessas operações. Vende opções de compra com a intenção de que essas opções não sirvam para nada. Nem para a pessoa que comprou. Para você vai servir para ganhar uma taxa. Você vendeu ela, ela vai te pagar uma taxa e a pessoa que comprou não vai usar ela. A estratégia é essa. E isso faz com que as suas ações, além de você ganhe com a valorização, além de você ganhar com os dividendos, você também pode ganhar essa renda com a venda das opções de compra se coberta. Outra coisa que a gente pode fazer com as opções, que é muito legal, é comprar as ações com desconto. Vou dar um exemplo. Você quer comprar ações para manter a longo prazo, que nem um buy and hold. Porém, você acredita que a ação está com preço alto. O que você pode fazer? Você pode vender a mesma quantidade de put, que são opções de venda, a mesma quantidade de que você quer comprar de ações. Com preço-alvo, que é o strike, com preço-alvo mais barato do que o preço atual da ação. Assim, se o preço da ação não cair para o preço desejado, ou seja, para o preço das puts que você vendeu, você vai ganhar um valor pela venda dessas opções. Você pode repetir isso até que o preço da ação caia e você seja exercido, e acabe comprando as ações e já iria comprar. Assim, todas as vezes que vendeu as opções, você recebe um prêmio por isso. Você entendeu? Você quer comprar uma ação. Quando você vende opções de venda, que são as puts, e elas são exercidas, você é obrigado a comprar ações. Só que aí você pode escolher opções de venda que têm um preço-alvo mais barato que o preço atual. Então pode ser que elas sejam exercidas ou não. Se elas não forem exercidas, você vai ganhar um dinheiro por isso. E se for exercida, você vai comprar a ação que você já queria comprar. Então você pode fazer lá por vários meses até que chegue no preço-alvo dessas opções. Então todos os meses que você não comprou a ação, você ganhou um prêmio. Você ganhou um valor de taxa por ter vendido essas opções. Beleza, esses são alguns exemplos que a gente pode fazer com as opções. E o que são opções? Nada mais é que um contrato entre duas partes. Duas pessoas vão combinar que no futuro vão negociar uma ação. Nesse combinado tem uma data certa de quando vão negociar, um preço certo para essa ação. E gera um custo, tem um custo. Quem vai levar a vontade vai pagar por esse custo. Quem ficar com risco da mudança de preço da ação, quem for ficar com risco, ganha esse custo. Ganha uma taxa, que recebe a taxa que a gente chama de prêmio. No caso, quem arca com esse risco é o vendedor. Já o comprador tem somente o ônus de pagar o prêmio pela opção. No dia que vence a opção, quem pagou por ela decide se vai realmente negociar ou não essa ação. Ele tem um poder de escolha. Por isso que o nome do que a gente está falando é opção. É um contrato opcional. Um exemplo simples de uma opção. Uma pessoa quer comprar essa casa. Vamos escolher um nome para essas duas pessoas. O comprador e o vendedor. Vamos escolher dois nomes comuns. João e Jimmy. João é o dono da casa e o Jimmy quer comprar a casa. Porém, o Jimmy acredita que talvez daqui dois meses ele tenha esse dinheiro. Mas não é certeza, porque ele depende de vender outra coisa. O mercado imobiliário na região dessa casa está com os valores mudando muito. Tem dia que as casas são avaliadas por muito pouco. E tem dias que as casas estão muito caras. Então, o Jimmy propõe ao João. A casa vai 500 mil. Você me garante vender essa casa por 500 mil daqui dois meses. Se eu quiser. Porém, eu quero o direito de não comprar também. Por causa de motivos particulares. Posso não querer a casa. E para você me garantir tudo isso, me dar esses direitos, eu te pago hoje 10 mil. Aí João aceita. Então, esses são os termos do acordo. E percebam. O Jimmy pagou 10 mil para ter direito de comprar a casa pelo preço atual. Num prazo de dois meses. Então, no dia que o acordo foi feito, Jimmy está com prejuízo de 10 mil reais pelo contrato. Ele gastou 10 mil reais. E João está com lucro de 10 mil por ter aceitado esse combinado. Agora, vamos imaginar o que poderia acontecer em algumas situações. Durante esses dois meses, foi anunciado a construção de um shopping. Algumas quadras da casa. Na data combinada, depois dos dois meses, a casa está valendo um milhão por causa desse shopping. Como João e Jimmy fizeram um contrato de opção, agora Jimmy tem o direito de comprar a casa por 500 mil. Nesse caso, o Jimmy teria um lucro de 490 mil, que seria a valorização da casa, menos o que ele já pagou para o João, os 10 mil. Já o João continuaria com seu lucro de 10 mil e deixaria de ganhar os 500 mil da valorização da casa. Os 500 mil. Por outro lado, podia ter acontecido o seguinte. A prefeitura decidiu construir um lixão a pouca distância dessa casa. Por causa disso, toda a região desvalorizou e agora a casa é avaliada em 100 mil. Na data do vencimento do contrato, Jimmy pode simplesmente não usar seu direito de compra. Ele pode não exercer a sua opção de compra e escapar desse prejuízo. O Jimmy vai ter gasto somente os 10 mil. O prejuízo de 390 mil ficou com o João. 390 porque são 400 mil da desvalorização, menos os 10 que o Jimmy pagou para ele, que o João recebeu pelo contrato. Eu espero que com esse exemplo tenha ficado mais fácil de vocês visualizarem, entender o funcionamento das opções. Esse exemplo foi de uma opção de compra, que a gente chama de CAL. Então, depois disso, vamos para um pouco mais de teoria. Existem dois tipos de opções. A CAL e a PUT. A opção de compra e a opção de venda. A CAL é a opção de compra e a PUT é a opção de venda. A CAL é a opção de compra e valoriza conforme a ação sobe. Quem compra uma CAL tem direito de comprar uma ação. A PUT é a opção de venda e ela valoriza conforme a ação cai. Quem compra a PUT tem direito de vender uma ação num preço combinado. Grava e tenha essa relação bem clara na sua cabeça, porque ela é muito importante. Nós usamos os dois tipos de opções nas operações e cada uma tem seu papel. As duas são importantes. Os vencimentos das opções são padronizados. Sempre na terceira e segunda-feira de cada mês. Quando for negociar uma opção, você consegue identificar o mês que ela vence conforme a tabela que está aí na tela. Por exemplo, a ação da Petrobras com preço-alvo, que é o strike, de R$29,06 do mês de dezembro, tem o código PETRL3. PTR se refere à ação-alvo, a Petrobras. Já o L que vem em seguida é o mês de dezembro. Se refere ao mês de dezembro conforme essa tabelinha aí. E dá pra ver que também é diferente CAL de PUT. L é o dezembro das CALs. E o número 3 que vem depois é a alusão ao preço, que chega perto aí de R$30. O preço das opções são construídos de forma diferente aos das ações, por exemplo. Porque é um ativo derivado. A opção depende de outro ativo, que no nosso caso é a ação. Por isso, devemos entender o que leva algumas opções serem mais vantajosas do que outras, dependendo da operação. O prêmio, que é o nome que a gente usa pra definir o preço das opções, é constituído de fatores objetivos e subjetivos. O fator objetivo que altera o preço da opção é o preço da ação-objeto. Uma opção da Petrobras vai mudar de preço se a ação da Petrobras mudar. Se a ação subir, as suas opções de compra também vão subir e as opções de venda vão cair. Além disso, a gente tem outros fatores que também influenciam de forma um pouco mais subjetiva. Porque vão criar a percepção de mais ou menos risco frente à compra dessa opção. A regra é clara, quanto maior o risco, maior o retorno. Assim percebemos que a volatilidade do ativo-objeto afeta o prêmio, como também as tendências. Seja de alta ou seja de baixa. E também o tempo restante pro final da opção. Ou seja, a data de vencimento. No caso da Petrobras, se a Petrobras estiver muito volátil, as suas opções vão ficar mais caras, independente da opção. E quanto mais perto do vencimento, as opções vão ficar mais baratas. É importante saber qual é o preço objetivo da opção e qual o valor subjetivo, pois em várias operações você vai utilizar dessa informação para definir qual opção negociar. Dependendo disso, você vai escolher sua opção em muitos cenários. O preço objetivo é chamado de valor intrínseco. E calculamos o valor intrínseco da seguinte forma. Se for call, subtraímos o valor do strike da opção do preço atual da ação. Lembrando que o strike é como chamamos o preço da ação no contrato de opção. Se for put, fazemos o contrário. Subtraímos o valor atual da ação do preço de strike da opção. Já o valor extrínseco é o valor restante do preço da opção. Subtraímos o valor do prêmio do valor intrínseco. No mercado de opções, você vai ouvir muito se a opção está dentro ou fora do dinheiro. Uma opção dentro do dinheiro significa que o titular da opção teria vantagem de exercer essa opção. E fora significa o contrário. Não teria vantagem em exercer a opção naquele momento. Vamos olhar para essa tabela. O que a gente pode identificar sobre essas opções? Primeiro é que elas se referem às ações da Vale. Segundo é que elas são opções de compra, caos e vencem no mês de agosto. Como que eu sei isso? Aquela tabela que eu mostrei para vocês em algum slide para trás. A ação está valendo, nesse exemplo, R$32. Logo, todas as opções de compra que o preço está abaixo de R$32 estão dentro do dinheiro. Então, o titular dessas opções teria lucro se ela se exercesse essas opções. Por outro lado, as opções com preço acima de R$32 estão fora do dinheiro. Isso significa que se o titular exercesse essas opções, ele teria prejuízo. Então, a melhor alternativa é deixá-las vencer e virar pó. O termo virar pó significa que o valor diminuiu até alguns poucos centavos e no vencimento passa a não ter valor algum. Algumas informações que são importantes de você ter em mente quando for operar opções. Elas são sempre negociadas em lotes de R$100. O prêmio tende a sempre diminuir com o tempo. Se não tiver algum fator para influenciar no preço, a opção sempre vai emagrecer com o tempo. E se for a opção fora do dinheiro, ela vai virando pó. Ou seja, o valor tende a zero. E se for dentro do dinheiro, a opção tende até ficar somente o valor intrínseco. Quando a ação está variando muito de preço, ou seja, está muito volátil, tem tendência de suas opções ficarem mais gordas. Ou seja, são melhores para os vendedores de opções e piores para os compradores. Outra coisa, muitas corretoras permitem que você venda opções de compra sem ter o ativo objeto. Ou seja, permitem fazer vendas a seco, que são descobertas, que seria sem a ação. Porém, geralmente elas pedem recursos como garantia, dinheiro ou um CDB com vencimento diário. Essa é uma forma de alavancagem, pois as corretoras podem não exigir o valor de garantia suficiente para cobrir todas as ações em caso de exercício. Vender cal, possuindo em carteira o ativo objeto, possuindo a ação, é chamado de venda coberta, ou então financiamento de opções. Não existe venda coberta de put, da mesma forma que existe venda coberta de cal. Por quê? Quando a put é exercida, o vendedor, também chamado de lançador, é obrigado a comprar as ações. E a única coisa que usamos para comprar algo é dinheiro. Não importa se o lançador já tem essas ações ou não em carteira. Então não existe venda coberta de put. Muitas pessoas têm dúvidas quanto ao dia do exercício das opções. Se você comprou a opção e quer exercer, é só entrar em contato com a corretora. Se sua opção for americana, você pode exercer a qualquer momento, até o dia do vencimento. Se for europeia, você vai exercer somente no dia do vencimento. E no dia do vencimento, você só pode exercer as opções no horário, das 11h às 1h. O custo do exercício varia muito conforme as corretoras. Pode ser um valor fixo ou pode ser uma porcentagem. Então fique muito atento à escolha. Tente encontrar a melhor corretora para você, caso você queira operar com opções. Tem corretora que exerce por conta própria, no dia do vencimento, todas as opções que estão dentro do dinheiro. Porém, isso não é garantido. Então você se informe na sua corretora. No caso de quem vende as opções, pode ser interessante não ser exercido. Assim, o lançador pode querer recomprar as opções. Se esse fosse o caso, recompre alguns dias antes. Não deixe para a segunda-feira do vencimento. Algumas pessoas recompram e já vendem opções para o mês seguinte. Isso é o que a gente chama de rolagem. Quem vende não precisa fazer nada. Somente ter os recursos na conta para arcar com as obrigações adquiridas com o contrato de opções. No caso de quem vendeu cal, precisa ter as ações ou então recursos suficientes para comprar as ações no valor de mercado. No caso de quem vendeu put, precisa ter o dinheiro para comprar as ações. Em qualquer caso, se tiver dúvidas quanto ao exercício, entre em contato com a sua corretora. Fica uma recomendação de leitura. Se você quer continuar seus estudos, eu recomendo esse livro. Ele me ajudou muito a entender conceitos que na época não faziam sentido nenhum para mim. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser aprender mais. O legal desse livro é que o autor é muito experiente. Ele conta várias histórias de como ele vivia de opções. É difícil encontrar quem trate sobre o assunto, contando sobre experiências passadas. Então é bem interessante. Eu recomendo bastante esse livro. Meu amigo, se puder ajudar o canal, clica em gostei, se inscreve no canal e clica no sino para receber os vídeos novos. E compartilha com seus amigos que precisam aprender mais sobre o investimento. Esse vídeo já está longo. Vamos deixar as operações para os próximos vídeos. E neles vamos abordar o porquê de fazer uma operação em detrimento de outra, qual operação fazer, como fazer e o passo a passo da operação dentro de um home broker. Além disso, tem mais alguma coisa que você queira assistir nos próximos vídeos? Escreva nos comentários. Muito obrigado por ter chego aqui no final comigo e até a próxima!